O governo federal vai pagar R$ 2.640 a pescadores que moram em municípios da região norte afetados pela seca. A medida está publicada no Diário Oficial da União. O benefício vai ser pago em parcela única para pescadoras e pescadores que são cadastrados nos municípios da região norte em situação de emergência por causa da estiagem. Gente como José Edinaldo, de Santarém, no Pará. Segundo ele, a seca, além de impedir a pesca para os cerca de 7.500 pescadores da região, causou a morte de milhares de peixes. Os pescadores não estão conseguindo mais, além de capturar, não estão conseguindo porque está seco, peixes já morreram quase todos. E pela distância, aqui não tem estrutura para trazer o peixe para Santarém, para comercializar pela distância. Aqui em Santarém já foi afetado porque o peixe não está abastecendo, mas os mercados, porque não tem mesmo, devido à situação. E mesmo agora começou o período de defesa também, que aqui tem um critério, tem umas normas. Tem os critérios de defesa mesmo, que o pescador não pode capturar as espécies que estão no defesa. Então, tudo isso também abrangiu muito os pescadores. Mesmo que o pescador receba benefícios assistenciais, previdenciários ou de qualquer outro tipo, ele terá direito ao auxílio extraordinário de R$ 2.640. O INSS é o responsável pela lista de contemplados. E os recursos serão do Ministério da Previdência Social. A estimativa é de que sejam atendidos pescadoras e pescadores profissionais artesanais de 94 municípios de quatro estados da região norte. São eles Acre, Amapá, Amazonas e Pará. Para José Edinaldo, que também é representante do movimento dos pescadores do Baixo Amazonas, o auxílio do governo federal vai fazer diferença na vida de quem depende da atividade e está sofrendo com a seca. Esse auxílio aí, ele vai ajudar bastante, né, esses nossos pescadores da nossa região, porque está numa situação aqui bem difícil, né, sabendo que chegou no momento certo, vai chegar no momento certo, né, e mesmo com o pedido do pescador que solicitou agora o seu defeso, né, que vai começar a ser liberado a partir do dia 20, mais ou menos, de dezembro, né, por aqui vai começar a liberar, mas esse auxílio, ele vem garantir, né, garantir mais a alimentação para os nossos pescadores, com certeza, né, comprar a sua alimentação, manter a sua família, até chegar o período que ele vai começar a receber a sua defesa, né.